Música Nem fala comigo, deixa o bebê ficar sussurro Sua inveja, bate e volta na lente da minha juju Tô com os parça só de quebra, sem vacilação Com minha peita da lacoste em cima do meu xj Música 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 Brasileira Música Fats for aí tio Que monstro pra Brasileira Felê Ta pego Brasileira monstro Umabecause Ob-tratla Topia quilô Tchal falou q o que quer Colocar umas rododonas né Rebaixar ma O rod dynamic Trato ai no Brasil Ainda emem e abaixar ele colocar uns rodas agora lá filho abastecer ela e depois na oficina agora lá no giro pra ver o tio zonca ta monstro filho feriado mano, pôr com carro na rua e aí o que você ta aqui no post de gasolina abastecendo tipo essa minha arma e aí e aí 20 conto parceiro, 20 conto mas sim, valeu pra você deixa o tanque já falo acho que tinha roscou aqui o fio de uma e aí vamos fazer uma nota aqui só na oficina vai Brasília vai vai e aí oi brasa vou tirar uma aqui já oi 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 vai você é louco oi oi vai gostar da Brasília ó a casa dele dele vai Brasília vai ficar p 2000 Puxa segunda, terceira, quarta, quinta, puxa vainha Puxa vainha de pó aqui na frente Puxa segunda, terceira, quarta Quase deus Tudo bom, cuidado aqui aí Pegando Deixa eu arrumar o foguete dele aqui Olha como ficou o foguete dele Vai gostar o bicho raspa na coçada, ó, a coçada tá na coçada, mano, vai ficar bravão, velho, vai ficar feliz, vai ser o vídeo aqui, tem um trato, né, o Brasília dele já tá mostrando, gente, deixa eu olhar aqui, nós valeu, falou.